Eu queria falar-lhe da questão da renovação do Fábio Vieira. Pedir a sua opinião, mas enquadrar da seguinte forma. Quando penso no Fábio Vieira, eu lembro-me de, em Fevereiro, depois daquele jogo com o Boa Vista, ao intervalo, quando o Sérgio retirou o João Mário de Oclete e o Fábio Vieira do jogo, no fim da flash até foi muito duro com alguns jogadores, e mais que uma vez já foi duro com os jovens jogadores, exigindo-lhes bastante. Na questão do Fábio em concreto, desde lá, desde Fevereiro até aqui, sobretudo por causa dessas palavras na altura, de que forma é que o jogador interiorizou aquilo que disse, cresceu, soube aprender, e se isto pode ser um exemplo para outros jovens do plantel? Eu entendo a questão, mas os jovens, os jovens e os menos jovens, hoje em dia, por muito duro que seja, ou uma mensagem mais forte que se possa ter com eles, acho que na mesma noite, já com o Fortnite e com a Playstation, já perderam um bocado daquilo que é... Isto é o trabalho diário, é a exigência diária daquilo que é o nosso trabalho de equipa técnica, e naquilo que é, obviamente, esse interiorizar dessa mesma mensagem, daquilo que eu acho que é importante para se ter sucesso no futebol, nomeadamente jovens com qualidade, e estou a falar de qualidade técnica, mas depois existem outras situações que são muito importantes no jogo deles, e é isso que nós tentamos passar. Eu, sinceramente, não me sinto nem mais nem menos feliz com qualquer tipo de renovação, porque nós olhamos para aquilo que é o plano esportivo, obviamente que vejo, e quando há uma situação de género, os jogadores, a nível emocional, estão diferentes, ficam claramente agradados com a situação, agora, eu não posso ter esses cursos e dizer que fico muito contente porque prolongou o contrato, e na conferência seguinte dizer que eu não olho para os contratos, para a durabilidade dos contratos, porque tenho-me, jogadores, a acabar o contrato este ano, e não tem sido, da minha parte, regra, olhar para isso, nem olho, normalmente não olho, eu no plano esportivo olho só, este ano está cá, ok, muito bem, então vamos embora trabalhar com ele e vamos utilizá-lo de acordo com aquilo que são as nossas necessidades. Agora, vejo que o clube está a fazer um trabalho muito bom nesse sentido, porque já não é o primeiro jovem que renova, mas renova não por ser jovem, renova porque tem qualidade para fazer parte do plantel da equipa principal, que foi com o Porto.